Bem gente, essa aqui é a Avenida Washington Soares, eu estou fazendo aqui o trajeto que vem de Guatemi, que vai até o Eusébio, só que vamos ficar antes, um pouco antes. Então aqui é uma avenida que é bastante movimentada, nosso fórum aqui à esquerda, não precisa deixar. Aí, fica só direto, aí, que está bem, é uma movimentação, a menos hoje, porque hoje é um feriado. Mais uma avenida bem comercial aqui de Fortaleza. Aqui é o lado sul. Vamos lá, estamos passeando. Vamos lá, vamos lá. Hoje está fazendo um sol, aliás, né, é o ano quase todo, aqui é sol. Calor, rachado. Quem gosta, pode me visitar. Olha, paradinha. Ele é um centro comercial novo. Bom. Lá na frente ali, a gente vai ter o Shopping Via Sul, que é um outro shopping aqui também de Fortaleza. Aqui eu estou indo a caminho aqui do Eusébio, tá? Mas aí eu vou ficar antes, eu vou dobrar antes. Eusébio é uma cidade aqui próximo a Fortaleza, do lado. Qualidade de vida excelente, muito bom aqui dentro. Aqui tem vários shoppings, muitos shoppings. Aqui também esquerda aqui, também esquerda é um, ali é o Via Sul, outro shopping. Lá atrás ficou o Guadimbi. E isso é o que tem. Aqui nós estamos chegando nas Seis Bocas. Seis Bocas aqui é porque esse sinal aqui, ele tem seis entradas, ele se cruza, esse cruzamento, né? Então ficou conhecido como Seis Bocas, aqui em Fortaleza. Vamos lá, abrir o sinal. Essa avenida, como eu falei, ela vai até o Eusébio ali, ela é muito extensa. Só que eu vou entrar agora, lá na frente, aqui na frente, na avenida Maestro Lisboa. Avenida que dá acesso ao Beach Park, tá? Então, vamos lá. Beach Park também é um parque aquático maravilhoso. Quem vem pra Fortaleza tem que conhecer o Beach Park. Não tem como. Essa cidade é a cidade do sol. Então, tem que conhecer o Beach Park. Uma dica aí. Quem tem criança... Olha, as crianças vão amar passar o dia no Beach Park. Nós vamos agora, bem aqui, vamos subir o viaduto. E aqui, na Washington Soares, direto, como eu falei, né? Se eu for direto, direto aqui, eu vou bater no Eusébio. Mas, como eu não vou, então eu vou subir o viaduto e vou... Dar acesso aqui na avenida do Beach Park. Bora lá. E aí E aí Isso aqui é a Avenida Maestro Lisboa, gente A Avenida vai direção às praias Montalhães é uma cidade Plana Quase todo plano Pra dirigir aqui Beleza, né A Avenida Maestro Lisboa A Avenida Maestro Lisboa A Avenida Maestro Lisboa A Avenida Maestro Lisboa A Avenida Maestro Lisboa